Eita porra Quando rir aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então não fiquei aliviado E tem graças a Deus que ela foi no meu lugar Solta a roda, filho, solta a roda, vem Passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Solta a roda, filho, solta a roda, vem De surai, de suruba Vai me passar a mão na bunda Ainda não comi ninguém Porra! Ei, cala aí! Errou a nota, hein, pô! Depois tá falando que eu tô desafinado Vai! Ô Manoel, veja só como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma teta minha, um negão, arrombou E a outra que sobrou está doendo Ô Maria, vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Mas tô ficando tão bonita, monotenta Mais vale uma mão do que todo outro dia Solta a roda, filho, solta o roda, vem Passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Solta a roda, filho, solta o roda, vem De surai, de suruba Vai me passar a roda, vem Ainda não comi ninguém Ô Maria, essa suruba é biexita Bate o pé e arrebita, arrebita Então vai fazer amor como a cabrita Bate o pé e arrebita, arrebita Mas Maria, isso é bom que te excita Bate o pé e arrebita, arrebita Manoel, tua cabeça tem que ter que Relargar a cocarinha e cuidar do padrinho Solta a roda, vira, solta o rodo, vem Passaram a mão na punta, ainda não comi ninguém Solta a roda, filho, solta o rodo, vem De surai, de suruba Vai me passar a mão na bunda E ainda não comi ninguém E ainda não comi ninguém